Oi pessoal, hoje a dica é sobre a armação do golpe no forehand. Na armação linear, você sai com a cabeça da raquete reta e na armação circular, você sai com a cabeça da raquete alta e deixando ela cair atrás como se fosse num formato da letra C. Arma alto e deixa a cabeça da raquete cair. No movimento linear, é mais fácil você fazer esse contato na frente porque o seu movimento é curto, mas o movimento circular é muito mais utilizado porque você tem esse acúmulo de energia na armação do golpe e com isso você consegue gerar muito mais potência. Mas é importante que você não faça uma armação muito ampla porque se você começa a jogar numa alta velocidade, muitas vezes você não vai conseguir fazer esse contato na frente do corpo. Bom, é isso galera. Tchau, tchau.